Olá alunos do curso de hidráulica, então dando sequência no nosso assunto aí que é pressão, nós não podemos deixar de falar um pouco da lei de Pascal e entender melhor os princípios da aplicação desses conceitos. Então a lei de Pascal, ela diz basicamente que em qualquer ponto do interior de um fluido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções, tá? Então nós podemos imaginar um cilindro com um determinado fluido, tá? Então o fluido é em repouso, né? A pressão é a mesma em todas as direções. Imagine então, nós falamos muito sobre a altura de coluna de um fluido, acontece que aqui nós não temos isso aberto para a atmosfera, esse fluido está em repouso e então preso, né? No interior de um recipiente. Então a pressão é a mesma, tá? A pressão ali dentro ela se distribui em todas as direções. Isso vale para um balão que é flexível, né? Como um cilindro, tá? Então aquela pressão, ela é a mesma no interior de todo esse cilindro. Mas basicamente, vamos trazer isso para a aplicação na nossa área, na área de ciências agrárias, né? Então nós podemos usar o exemplo da prensa hidráulica, aquela que o pessoal da engenharia florestal ou da engenharia civil usa muito para determinar resistência de materiais, né? Colocando uma determinada força até manualmente ou controlada ali por um manômetro de pressão, né? Para identificar a pressão máxima que um determinado madeira, um determinado corpo de prova suporta. Ou ainda, macaco hidráulico, macaco hidráulico aquele para levantar carro, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês hoje. Basicamente o princípio é o mesmo, mas o que eu quero mostrar aqui é que apenas do princípio da hidráulica, tá? Sem envolver um motor elétrico, sem envolver qualquer outro mecanismo de ação mecânica, tá? Ou elétrica, né? Nós temos apenas do princípio hidráulico a transformação de uma determinada força numa força muito maior, tá? Então um exemplo. Vamos dizer que desse lado você está colocando uma força A que terá uma resultante chamada força B que é capaz de levantar um carro. Então vou trazer um vídeo aqui já já mostrando, né? O funcionamento de um macaco hidráulico e a prensa hidráulica é o mesmo princípio. Mas basicamente, gente, a conversão disso é porque nesse local, aqui entendam essa parte verde como um óleo fluido, né? Então quando você faz uma determinada força A e desloca esse chamado DA, um deslocamento, uma distância, desloca esse determinado volume de óleo. Então imagine um cilindro de um diâmetro menor, eu desloco com uma determinada força A um volume de óleo. Compartam comigo que se não há vazamento nesse local, nesse esquema aqui, se não há vazamento, o mesmo volume de óleo que deslocou para baixo desse lado A é o mesmo volume que se deslocará para cima do lado B. Não está tendo vazamento de óleo. porém, como o cilindro do lado B é muito maior, o deslocamento em si não vai ser da mesma magnitude. Então eu tenho um deslocamento muito maior em A, maior em distância, o volume é o mesmo porque não está tendo vazamento. Então o deslocamento foi grande em A, porque o cilindro ali naquele espaço é menor. Aquele volume todo, quando ele chega aqui nesse cilindro maior, de maior diâmetro, ele se espalha mais, então ele resulta num deslocamento menor. Essa conversão aí de um deslocamento grande e um deslocamento pequeno, essa transformação acaba sendo a transformação de energia de força. Então uma força menor A com um deslocamento maior, por quê? Porque o cilindro é menor, de diâmetro menor. Então empurra todo esse volume de óleo para o outro lado, mas vai acabar resultando num deslocamento menor, uma altura menor, mas com maior força. Ganha força. E por que ganha força? Porque lembra do princípio da pressão onde força aplicada numa área é igual à pressão? E quanto menor for a área, maior a pressão. É por isso que a ponta do prego consegue entrar na madeira, né? Uma determinada força aplicada naquela pontinha resulta numa pressão muito grande, né? Nós falamos também sobre alguns exemplos como um trator, um trator aí de duas toneladas, quatro toneladas. Se ele tiver vários pneus, né? Ele distribui o peso dele numa área grande. Então um trator de quatro toneladas, ele pode às vezes oferecer uma pressão no solo menor do que o salto fino de uma pessoa, né? Uma pessoa de cinquenta, sessenta quilos sobre um salto fino, ela pode exercer uma pressão maior e o salto dela entrar no solo, afundar inteiro, dez centímetros no solo, enquanto que talvez um trator de duas toneladas não afundaria esses dez centímetros, por causa da aplicação da força peso numa determinada área. É por isso que essa força A, né? Supondo, então, uma pessoa aqui de sessenta quilos, aplicando uma força A nessa determinada área pequena, resulta numa pressão muito maior. Essa pressão, ela vai ser igual, lembra do princípio da lei de Pascal? A pressão no interior de um fluido não é a mesma em todas as direções? Então a pressão exercida pela força A, ela vai ser a mesma pressão aqui no ponto B. O que muda é a resultante, a força resultante, porque força é diferente de pressão, ok? Então a pressão é a mesma, mas uma força A aplicada numa área pequena vai resultar numa força muito maior na outra área, na área B, do outro lado, tá bom? Então vamos lá! Então o melhor exemplo para nós falarmos sobre a aplicação da lei de Pascal são os macacos hidráulicos, tá? Ou as prensas hidráulicas que têm o mesmo princípio. Vejam, então nós temos aqui um macaco, um macaco hidráulico com capacidade para duas toneladas, como está escrito aqui. E o que a gente vê? Um primeiro pistão, né? Esse primeiro pistãozinho aqui, um êmbolo, tá? Então vai ser um macaco a óleo, né? Nós temos algumas válvulas que eu vou explicar um pouco o funcionamento para vocês, mas basicamente o que eu quero mostrar é que com um macaco, que não tem nenhum princípio eletrônico, aqui dentro não tem nenhum motor elétrico, não tem nada ligado nele, apenas o princípio do conhecimento de hidráulica com óleo, né? Então nós pegamos um braço de alavanca, né? Nesse caso aqui um braço que apenas para guardar, para ele ficar menor, então ele tem uma barra dividida ao meio, né? E aí então colocamos aqui e nós sabemos que ao bombearmos desse lado, ou seja, ao abaixarmos este pistão, esse êmbolo, esse outro sobe, né? Então vamos lá, à medida que nós bombeamos essa quantidade de óleo, ou seja, esse pistão vai apertar, né? Vai comprimir uma quantidade de óleo nessa câmara que está aqui e fazer o outro lado subir, não é? Esse outro lado que está subindo é o lado que fica embaixo de um carro, então a capacidade desse macaco é para duas toneladas. Logo, o princípio hidráulico que tem aqui, vejam, a força que eu coloco desse lado, nessa alavanca, que nada mais é do que a pressão que eu faço com esse pistão mais fino, é convertida numa pressão muito maior, numa resultante de força muito maior, desse lado que chega a levantar um carro de até duas toneladas. Então, sem nenhum princípio eletrônico, sem nenhuma outra mecânica envolvida nisso, apenas com o princípio hidráulico, nós transformamos um bombeamento aqui da força de um braço, vamos dizer que fosse o peso de um homem sobre essa alavanca, né? Então, vamos colocar 60, 70, 80 quilos aqui desse lado. Com 80 quilos, vamos dizer que eu precisei subir com praticamente o meu peso aqui, mas eu levanto um carro do outro lado de duas toneladas, apenas por um princípio hidráulico, apenas com a compressão do óleo ali. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre essa válvula aqui embaixo, né? Essa válvula é apenas para que, sempre que eu bombeio, vejam vocês, nossa, sempre que eu subo esse lado, se fosse um sistema fechado, o êmbolo aqui desse lado abaixaria. Então, eu abaixo de um lado, sobe do outro, quando eu levanto a alavanca, o outro baixaria, não é? Por que que isso não ocorre? Porque eu tenho uma válvula que só permite que o óleo vá em nenhum sentido. Então, quando nós comprimimos o óleo desse lado, ele faz o êmbolo do outro lado subir, levantando o carro. E por que que quando eu puxo aqui, novamente, para encher a câmara com óleo, esse lado não baixa? Porque tem uma válvula que só permite o óleo vir nesse sentido, levantando o carro. Então, nós vamos bombeando o óleo. Para isso, é claro que nós precisamos ter um reservatório de óleo, né? Então, esse macaco tem um reservatório de óleo que vai entrando aqui dentro dessa câmara do pistão mais fino. E toda vez que eu levanto o braço de alavanca, a câmara enche de óleo. E aí, eu comprimo ela, colocando uma determinada força. Isso resulta numa pressão que resultará numa força 2 no pistão maior, né? Então, esse óleo sempre vai apenas nesse sentido. Por isso, a câmara precisa ser reabastecida por um reservatório toda vez que eu levanto ela. Isso é o mesmo princípio na mecânica dos pistões, dos motores a combustão, tá? A entrada e saída. Acontece que, depois que nós bombearmos todo o óleo, né? Então, esse macaco tem uma capacidade até 2 toneladas. Ele também tem uma capacidade de reservatório de óleo aqui, que ele é limitado. Para que nós possamos baixar esse pistão, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa válvula aqui embaixo. E essa válvula, ao abri-la, ela permite que o óleo saia agora desse recipiente, desse volume aqui que empurrou o pistão, e volte para o reservatório. Então, com a mão, a gente consegue baixar novamente, ó. O que seria o peso do carro, baixando o macaco. Mas nós só conseguimos fazer isso quando eu abro essa válvula aqui embaixo, que todo o óleo que foi bombeado volta para dentro do reservatório. Ok? Então, basicamente, é esse o princípio do macaco hidráulico. Do princípio da aplicação da lei de Pascal. Conforme vocês viram no vídeo, então, nós temos aqui o nosso macaco hidráulico, né? Bom, a haste aqui é barra, o braço de alavanca. Mas nós vamos focar aqui nos dois, então, no diâmetro, né? Dos dois elementos aqui que vão bombear o óleo, tá? Que nós chamamos aí de pistão, né? Ou êmbolos. Então, esse primeiro e o segundo, tem tamanhos diferentes, conforme vocês viram. Nós medimos com o paquímetro, então, o menor tem 1 centímetro de diâmetro e o maior, 2,5 centímetros. Isso para que a gente possa fazer alguns exercícios, tá? Bom, vamos lá, então, trazendo isso para um esquema mais didático. Então, nós temos a área menor, com 1 centímetro de diâmetro, que calculando aí nós teremos 0,785 centímetros quadrados. E a área B, a área de diâmetro maior, do êmbolo maior, né? Que levanta o K, 2,1 centímetros de diâmetro, que, então, resulta numa área de 3,46 centímetros quadrados. Bom, gente, nós sabemos que pressão é uma força dividida por uma área e que, se não houve vazamento de fluido aqui, então, a pressão A é igual à pressão B. Ou seja, a pressão no ponto A é a mesma pressão no ponto B, porque, segundo a lei de Pascal, dentro de um fluido em equilíbrio, a pressão é igual em todas as direções, né? Bom, então, nós podemos substituir pressão A por força A dividida por área A, afinal, pressão é força dividida por área, e pressão B substituir por força B dividida pela área B, né? Substituindo, então, e colocando os valores que nós temos, vamos colocar aqui os 2 mil quilos, ou seja, as 2 toneladas, que é o máximo de força que esse macaco hidráulico tem capacidade de elevar, né? Então, substituindo esses valores, nós teremos aqui qual seria a força máxima que nós teremos que fazer para, então, conseguir ter o resultado máximo desse macaco hidráulico. Fazendo os devidos cálculos, nós teremos uma força A de 453,76 quilos, tá? Então, a força em A tem que ser 453,76 quilos para resultar em uma força em B de 2 mil quilos, ou 2 toneladas. Bom, então, só relembrando um pouquinho aqui, então, nós teremos os 2 mil quilos de resultante aqui para levantar o carro, e os 453,76 que nós calculamos é aqui. Então, nós precisamos dessa força no sentido para baixo que exercerá uma pressão, essa pressão exercerá uma força resultante no ponto B, no outro êngulo, elevando esse carro, então, por forças hidráulicas, né? Mas aí você poderia dizer, poxa, mas como eu vou colocar uma força de quase meia tonelada para transformar em duas, né? É porque aqui nós temos que considerar o princípio de braço de alavanca da física, né? Então, na física, nós temos o chamado, nesse caso, alavanca interpotente, que é, então, essa distância de aplicação, ela vai influenciar na força que nós teremos que aplicar. Então, essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo aqui, que seria o nosso ponto de apoio, né? O eixo de torção, ela é importante, assim como essa distância até o ponto de aplicação dos 453,76 quilos. Bom, então, se nós puxarmos lá na nossa memória da física, temos um ponto de apoio, temos essa força de aplicação aqui no determinado ponto, então, a força que nós queremos encontrar é a força que nós vamos fazer para empurrar essa alavanca, força peso, né? para gerar aquela força de 453,76. Então, essas distâncias nós medimos ali no nosso macaco hidráulico da aula do vídeo, que vocês viram, são 3 centímetros até aquele primeiro ponto de torção e depois mais 20 centímetros de barra de braço de alavanca. Então, nós temos que o 453,76 quilos vezes 3 centímetros, vezes esse passo de alavanca, é igual à força P vezes o total aqui de 20, mais esses 3 centímetros até o ponto de torção, até o ponto de apoio, né? Então, são proporcionais dessa maneira, fazendo os cálculos, então, nós teremos aí uma força peso no ponto, então, um FP aqui, de 59,19 quilos. Ou seja, nesse macaco hidráulico, se nós colocarmos aí praticamente o nosso peso em cima do braço de alavanca, nós teremos, né? No caso, estou dizendo, considerando cerca de 60 quilos o nosso peso, então, nós teremos uma resultante de 453,76 naquele êmbolo menor que exercerá uma pressão no óleo e essa pressão exercerá uma força resultante de 2 mil quilos no êmbolo maior. Então, relembrando, os 2 mil quilos para cima, devido a essa força do êmbolo menor pressurizando o óleo com 453,76 quilos e novamente o que eu quero mostrar para vocês, sem nenhum elemento elétrico, eletrônico ou qualquer tipo de bombeamento, apenas por princípio hidráulico, onde uma força de 453,76 quilos aplicada numa área pequena exerce uma pressão muito grande. Essa pressão, ela é igual em todas as direções, porém, a resultante de força será maior porque pressão é igual à força dividida por área. Então, como a pressão é igual, mas a área aumentou aqui, então, a força resultante aqui será muito maior. Bom, por isso, então, os 2 mil quilos. Nós exercemos a nossa aplicação do 59,19, graças ao braço de alavanca. Ao fazermos uma força de 59,19 quilos aqui, com 23 centímetros de distância do ponto de apoio, nós exerceremos nesse ponto 453,76 quilos, que pressurizará o óleo e resultará numa força ascendente de 2 mil quilos, permitindo levantar um carro. Agora, mais uma curiosidade, né? Se nós temos aqui, isso aqui é um sistema fechado, onde não há vazamento de fluido, concordam comigo que o mesmo volume de óleo deslocado no ponto A é igual ao mesmo volume de óleo deslocado no ponto B? Porém, como a área, essa área circular é muito maior no ponto B, a altura de deslocamento será diferente. Então, se não houve vazamento de fluido, então o volume deslocado para baixo no ponto A, né? Será o mesmo volume deslocado para cima em B. Porém, como as áreas são diferentes, a altura de deslocamento também será. Então, a altura de deslocamento que nós queremos saber agora, e é possível calcular, porque isso é um sistema métrico, né? Convertendo área e volume. Então, o volume nós sabemos que é só nós pegarmos a área e multiplicar pela altura. Ainda, se não houve vazamento, o volume deslocado em A é exatamente o mesmo volume do fluido deslocado em B. E aí, substituindo o volume A em A, então, por área do ponto A vezes a altura do ponto A, afinal, volume é área vezes altura. Então, área vezes altura. Volume B, área B vezes a altura de B. Então, substituindo. E agora, passando tudo que é H, tudo que é altura para um lado e tudo que é área para o outro. Então, o HA que está desse lado multiplicando passa para o outro lado dividindo e a área B que está desse lado multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós teremos a nossa fórmula dessa maneira. Eles são inversamente proporcionais, né? Então, a divisão ou a razão da área A dividida pela área B é igual ao inverso. A altura de B dividido por a altura de A. Colocando os valores da nossa prática aqui com o macaco hidráulico, então, a área do cilindro menor, do pistão menor e do pistão maior, né? Então, a área A dividida por área B igual à altura de B dividido. Aí, eu coloquei o deslocamento da nossa... A cada vez que nós fazíamos o movimento de alavanca, né? Ali no pistão menor era deslocado 4 centímetros. Então, para aquele deslocamento de 4 centímetros, qual será a resultante do ponto B, no ponto onde o pistão é maior, ocupa uma área maior, né? Então, está aí o nosso resultado. 0,91 centímetros, menos de 1 centímetro, né? Então, vejam que a cada deslocamento de 4 centímetros, no ponto onde o pistão é menor e exerce uma grande pressão, nós temos aí um deslocamento do ponto B de menos de 1 centímetro, 0,91 centímetros, ok? Bom, gente, mudando um pouco o assunto, agora nós vamos falar um pouco de empuxo, tá? Empuxo é uma força resultante da pressão aplicada a uma determinada área. É uma força resultante de sinal contrário, porém, muito maior que a pressão, tá? Então, essa é uma propriedade interessante que nós temos nos fluidos e nós vamos falar principalmente, é claro, da água, né? Então, imaginem que nós temos uma linha d'água, né? Um reservatório com água e colocamos um cubo. Imaginem que fosse um cubo de madeira. À medida que nós apertamos esse cubo para dentro da água, nós estamos exercendo pressão, não é? E essa pressão tem relação com a área do cubo e a força que nós estamos fazendo. Então, força dividida por área, pressão. Pressão desse cubo dentro da água. Agora, o empuxo, ele é uma força contrária. Se nós estamos colocando pressão, quando nós tentamos tirar esse cubo da água, é como se ele desse uma leve grudada na água, né? Alguém já teve uma experiência, talvez, de arrancar um chinelo da piscina, coisa do tipo, e parece que ele está colado na água. Aquilo é um empuxo. Acontece que essa força do empuxo, ela é muito maior do que a pressão. E é isso que nós vamos ver através dos exercícios práticos, tá? A fórmula para calcular empuxo, então, é muito parecida com a fórmula de pressão. Lembra que a pressão é peso específico vezes a altura da coluna de água? Bom, agora nós temos a área. Porque esse colar, esse movimento que parece que gruda, né? O empuxo é essa força que parece que cola um objeto na água. Ele está relacionado com a área de contato. Então, aqui, o que aumenta para nós na fórmula é a área. E esse H, lembrando que é sempre um H médio, tá? Poderíamos colocar uma linha em cima, ficaria H linha, né? Que é o termo da matemática, H médio. Onde, então, o peso específico do fluido vezes a altura de coluna que está sobre ele, vezes ainda a área de contato. É assim que calculamos o empuxo, tá? Então, mais uma representação aí quando nós tentamos retirar algo de dentro da água. Então, nós temos essa força que parece grudar esse material na água, né? Bom, então as comportas, né? Basicamente, dentro da nossa área de ciências agrárias, o empuxo vai ser aplicado a comportas. Para quem não sabe o que é comportas, elas são os reguladores de nível de água em represas, né? E, então, nós vamos fazer esse exercício para entender melhor através da aplicação aqui com valores. Poderíamos dizer, então, qual o empuxo exercido pela água em uma comporta retangular de 3 metros de altura e 4 de largura, ou seja, 3 por 4, uma comporta retangular grande, né? Uma represa grande. Sendo que ela está instalada a 5 metros de profundidade. Bom, fazer um esquema aqui só para vocês, então, entenderem que o que importa para nós é o centro de gravidade e o centro de pressão. Eu não vou detalhar isso, tá? Porque cada forma geométrica tem um centro de pressão e um centro de gravidade. Geralmente, o retângulo, o quadrado, o círculo, todos coincidem. O centro de gravidade e o centro de pressão sempre será exatamente no meio da peça. Porém, triângulos e outras fórmulas têm centros de gravidade e centro de pressão em pontos diferentes. Porém, não é comum comporta o formato triangular. Então, o mais comum é formato retangular e circular. Por isso, então, nós consideraremos centro de gravidade igual a centro de pressão e não vamos detalhar outras fórmulas geométricas. Bom, eu falei para vocês do H bin, o H médio, né? É porque é sempre a profundidade em que está a comporta e mais a metade da altura dessa comporta, tá? Então, é até exatamente no centro, a altura média até o ponto central de pressão daquela peça. Então, aplicando aí ao nosso exercício, nós temos mil quilograma-força por metro cúbico, que é o peso específico da água, vezes 6,5 metros de altura até o centro de pressão da peça. Por quê? Os 5 metros de profundidade mais 1,5, que é a metade da altura da peça, né? Ela tinha 3 metros de altura até o meio, 1,5. Então, 5 mais 1,5, 6,5 metros de altura. E vezes 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, a área, então, dessa comporta, né? Então, fazendo essa conta, nós temos aí o equivalente a 78 mil quilograma-força. Veja aqui, pressão, qual seria a pressão no centro de gravidade dessa peça? Pressão não é peso específico vezes altura? Então, mil quilograma-força por metro cúbico vezes 6,5 metros, nós teríamos 6.500 quilograma-força por metro quadrado. Essa seria a pressão. E o empuxo? Por que o empuxo é tão maior? Então, o empuxo, gente, é aquela dificuldade que nós temos em abrir uma comporta não só por causa do peso de água, ou seja, da pressão que a água está exercendo dela, mas também por esse efeito de colar, que parece que gruda, né? Quando nós vamos retirar algo da água, tá? Mais um exemplo aqui, uma barragem de concreto está instalada numa comporta circular de 40 centímetros de diâmetro, ou seja, 0,40 metros, a uma profundidade de 4 metros. Então, um esquema aqui, o que seria um corte lateral da barragem, né? Aqui o talude da barragem, aqui a comporta instalada a 4 metros de profundidade, uma comporta de 40 centímetros, e aqui apenas a manivela com o parafuso sem fim, a rosca sem fim, para abrir essa comporta, né? Para puxar. Então, o nível da água, só um esquema aqui para vocês entenderem como seria essa instalação da comporta, e aí aplicando novamente os resultados, nós temos 1.000 quilograma de força por metro cúbico, que é o peso específico da água, 4,2 metros, que é a altura média, lembrando, 4 metros de profundidade, mais 0,2, porque a comporta tem 0,40, né? Então, 0,20 até o meio, então 4,20 metros é a altura média, até o centro de pressão dessa peça, dessa comporta circular, vezes a área, então eu vou calcular de novo, né? Pi, diâmetro ao quadrado sobre 4, vocês já estão cansados de calcular, é a área da seção circular, a área dessa comporta circular. Então, vejam, nós estamos a 4,2 metros de profundidade, daria uma pressão de 4.200 quilos, 4,2 toneladas, mas ainda assim o empuxo, a força para abrir essa comporta, quer ver? É de 527,94, mais de meia tonelada, porque você não está só contrariando a pressão, você ainda tem essa força empuxo, que é uma força de vetor, né? De sentido contrário à pressão, né? E que é como se a água, então, estivesse segurando aquilo, aquela comporta colada ali. É por isso, gente, que tem que tomar muito cuidado ao calcular uma barragem e suas comportas, porque você corre o risco de, após essa barragem começar a encher, você nunca mais conseguir abrir a comporta, tá? Então, é claro que existem as comportas mecânicas, as comportas com acionamento hidráulico, né? Mas, em muitos casos, se você não calcular direito, a força do empuxo é tão grande que você não consegue mais abrir essas comportas. E, então, a comporta fica inutilizada e não vai conseguir regular o nível ou a vazão de saída da sua represa, da sua barragem, né? Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. E aí, é claro, né? Existem algumas comportas automáticas. Eu fiz um esquema aqui simples, só para tentar deixar mais didático para vocês, que é o que seria uma base de concreto, um ponto. Então, olhando de lado, um corte lateral dessa comporta, um ponto aqui onde passaria um eixo, tá? E aí, à medida que a água vai subindo nessa represa, ao atingir o centro de gravidade, o centro de pressão, então, a própria água abre essa comporta. Essa comporta, então, descanhota, né? Que o pessoal fala. E aí, então, ela abre nesse sentido, permitindo a passagem de água tanto por baixo como por cima. Ok? Então, o nível da represa começa a baixar e, à medida que o nível baixa, então, nós temos, só voltando aí um pouquinho, nós temos aí o nível baixando, a comporta volta e fecha novamente, automaticamente. Não tem nada de eletrônica, não tem nada de automatização por meio de eletrônica, é apenas uma comporta automática do ponto de vista mecânico, do ponto de vista da hidráulica, da água mesmo. A água sobe, ela acaba atingindo o ponto de equilíbrio da comporta, então, a própria água equilibra, né? A pressão que está embaixo e em cima, ela abre, o excesso de água vaza, né? Sai, então, por essa comporta, e aí, à medida que o nível da água baixa, a comporta fecha novamente. Ok? Bom, é claro que aqui é um esquema simplificado, nós temos aqui um esquema do que seria uma comporta, então, com contrapesos, com portas automáticas, né? Ela fica, na verdade, abrindo e fechando. Sempre que o nível da água atinge um determinado ponto, um contrapeso com o sistema de boias aqui, abre essa comporta, o excesso de água vaza, o excesso de água sai do reservatório e ela volta a fechar. Então, o nível da água sobe, a comporta abre, sai o excesso de água, e aí, devido ao contrapeso, a comporta fecha novamente e assim por diante. Então, é claro que tudo isso, essas distâncias, esses ângulos, essas alturas são calculadas, né? Mas, como vocês viram no esquema anterior, simplificado, dá para vocês entenderem melhor como que o próprio nível da água faz ela abrir e fechar. Ok? Então, seria isso, né? O assunto de empuxo que nós tínhamos para ver. na nossa área, basicamente, nós vamos aplicar apenas ao uso das comportas. E aí,